48 horas acordadas, se é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, se é cachorro magro fitness, meu mano Michael Douglas... Bom galera, como vocês viram aqui no começo do vídeo, já tem a introdução da Furscreen, nova network do canal E eu vim nesse vídeo pra agradecer a vocês que estão aí com 220, mais de 220 inscritos E galera, o canal tá crescendo muito mesmo, e quero agradecer a todos vocês que estão inscritos, porque vocês são tudo aí que estão ajudando eu, beleza? Então, eu vim ter conversado com vocês, temos novos inscritos no canal, sejam bem-vindos Eu vou tá colocando vídeo aí, pra quem não sabe, eu tô colocando vídeo de segunda, quarta e sexta Às vezes não dá pra colocar sexta, mas eu vou fazer de tudo pra colocar o vídeo E... então tá galera, vamo aí pras conversas aí que eu tenho que fazer E vou tá colocando esse vídeo hoje, né, claro, que é hoje pra vocês É domingo aí, então vamo aí pra conversa Primeiramente, já disse, então, agradecer a todos que estão inscritos e que chegaram agora, sejam bem-vindos Então, compartilhe seus vídeos com seus amigos pra ajudar e trazer cada vez mais pessoas pra esse canal, beleza? Então, como eu tava dizendo, a Fullscreen aqui é a nova network do canal É... eu escolhi a Fullscreen aí por causa de certas pessoas Já tenho vários amigos aí com a Fullscreen E andei dando uma pesquisada e é a melhor network aí que várias pessoas acham Eita, engasguei É a network aí do Galo Frito, La Fenne, que estão as par aí de comédia brasileira aqui É da Fullscreen, a Fullscreen não era do Brasil, não tinha vindo pro Brasil É... agora ela veio pra... ser network de gamers Antes era só de comédia e filmes e tal, assim Agora tá pra games também E... é uma boa network, confiável pra caramba Então, se você não tem network e quer ter um network, passa nesse link aí embaixo E... faça o seu cadastro lá e espere um e-mail de confirmação que vocês entraram Pra assinar o contrato e tudo Então, era isso que eu queria falar, só pra avisar mesmo aí da network do canal E agradecer a todos os inscritos, beleza? Então, galera... é... inscreva-se no canal Mostra aí pra todo mundo, seus amigos aí Se você curte esse canal, né... divulgue aí com seus amigos Que vai ajudar muito o canal, beleza? Então, até o próximo vídeo Obrigado por assistir e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho